O goleiro Thiago foi apresentado oficialmente como reforço do Pato Futsal na segunda-feira. Com apoio de parceiros, a direção confirmou a contratação do atleta de 39 anos. O jogador vai defender o time por um período de dois meses, com possibilidade de renovação para a temporada de 2021. O goleiro tem um currículo de muitas conquistas, inclusive o bicampeonato mundial com a seleção brasileira. É legal vir jogar contra, xingar um jogo todo, aquela coisa normal de torcedor. Mas que quando acabar o jogo, saída do Vechara, todo mundo vinha tirar foto, conversava. Então é um negócio bem legal, ajuda muito a equipe local, ajuda muito o Pato. E tem o respeito fora de quadra, tudo que acontece dentro de quadra tem aquela rivalidade sempre. Mas que o respeito prevalece, isso é uma grande qualidade aqui do torcedor de Pato Branco. O Pato Futsal acredita que além da condição técnica para reforçar o time, será mais um ícone da modalidade que chega para agregar ao projeto do Pato, que completa 10 anos em 2020. Foi um namoro longo, né Tiago? Desde 2016. Mas felizmente podemos contar com você aqui hoje, desejar toda a sorte. O Pato Branco está de braços abertos para você, uma torcida apaixonada, uma cidade que vive o futsal como nenhuma outra. E esperamos que você tenha grande sucesso, como sempre teve na sua carreira, e que você tenha uma vida longa aí no Pato Futsal. No Pato Futsal, o Tiago irá jogar com a camisa 12. Será a primeira vez que vai atuar no Paraná. E também a primeira oportunidade de trabalhar com o técnico Sérgio Lacerda. Vai ser uma honra vestir essa camisa, atual bicampeão da Liga Nacional, com uma torcida com um calor absurdo, que apoia do início ao fim, e que é um grande diferencial para a equipe. Então vai ser um prazer vestir essa camisa e que a gente consiga alçar voos maiores ainda, internacionalmente falando. Inclusive, o jogador viajou com a delegação do Pato para o jogo em Tubarão nesta quarta-feira pela Liga Nacional.